atualmente aqui no canal para fazer o react mas antes começar primeiro link inscrição é meu canal de rap isso mesmo eu também tenho um canal de rap de música de anime lance la rap da tomo a menina que gosta do seu melhor amigo só que ele não vê ela como mulher e sim comum quer saber como ficou esse som vai na primeira inscrição confere o sonho se gostar escreve lá pra gente bater a meta de 900 inscritos são rumo essa meta então escreve lá pra gente bater essa nessa meta tá bom vamos aqui para o canal do dar oi é ele mesmo terceira terceiro lua a casa de mães lê chá e agora aqui e fala tá lá tá lá oi 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 roja isso cara não foi só é ele acompanhando o vídeo essa parada tão 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 como eles são também o despe de seu caraca ficou muito massa partilhinho na minha moral é só só letrão e a gente não vai se unir é o que você corre o Olha essa parada do beat cara, ficou muito foda também, na moral, ficou muito foda, olha Olha essa parada, pô, sério, sério eu vou ver, pô, e o driver é uma delasidade, caraca, foda Eu aceitarei a própria natureza, eu sempre os odiei, então não será tão fácil, logo o pedaço a pedaço, os pilares não sois, mas enfrentando o demônio Eu não vou morrer, mereceu mais valorado, por ter vence até amor, acabarei com teu doce, sem raça, louco, o melhor tem frato dele, Close demais, ah, acabarei, nananana, tananana, 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 cara, muito massa, muito massa, essa parada aqui do refrão, ficou fácil, ficou ótimo, é Faz parte ali de aindaежду, hum, e expressive, hum Overho,مPLIXA,ั้ escalof129 e sexo, イoutube, hum Subscrição Zona, cualca, barbar Para o lado que mais April大鞣anda, Tem duas lutas ruim, pequenininha, tananana, 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 Sexualtone 몸 caminando, hullo directing Este lugar pip cual xoe chu de working, columns deемina, tananana, 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 tanana, 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 danana, tanana, 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 tanana. Guacamada! O risco é loué! E o tomioca porque não virou demônio Te matar aqui seria um desperdício Mesmo que eu propus pra ele eu te proponho Você quer fazer isso do jeito de vir No território suprem Eu sempre me cheio de batom O espírito de preser O espírito ficou diferente Ficou diferente eu não pude ver Minha cabeça eu nem pude ver Mas eu não posso morrer Eu não posso morrer Meu mais fight eu devo ser Sorte pra roubar Para o meu pai poder viver Mas no fim porque Eu teve que morrer Agora eu posso ver Porque a minha mente havia esquecido Quando o meu pai cometeu Caraca, olha assim Um autotune bem Bem aplicado Ficou muito massa Mas no fim porque Eu teve que morrer Agora eu posso ver Porque a minha mente havia esquecido Um autotune bem Um autotune bem Muito bonito Um autotune bem Tá muito massa Um autotune bem Um autotune bem Eu os deixo em pedaços Pois eles não podem se defender Perto do todo rival Mataram a minha família Tirem tudo que eu tinha Então eu tirei suas vidas Me virei um demor No saco, o seu sangue eu mudei Qual é o que me perdão eu falhei Não pude cumprir a minha promessa Vou cumprir as porquê Eu não vou morrer 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 é insano é muito muito massa né a comentei alguns detalhes que eu achei massa na música né esse refrão ficou muito massa né que intercala muito muito santa de parabéns aí fizeram o baixo dar oi o que fez o beat a edição também está muito bonita e esse cara é um pouco se contradiz um pouco é que ele chama os caras que são fracos que eles são imortais que não sei o que sendo que eles não luta de dia só luta de noite aí chama os caras de fraco não vocês são fracos mas eu não tô correndo de vocês eu não estou com medo vocês que está com medo sendo que ele está correndo no dia então ele tem medo esse demônio é muito quer se achar mas que é baita personagem baita personagem e quando a história dele vim no anime vai sensando que tem uma história muito muito massa muito linda muito pesada também é como sempre né que em demônios leia todo mundo tem uma vida desgraçada vamos dizer assim ei não esquece que minha inscrição no canal de répera confede aquela pode canal conferir pra gente bater a meta de 900 inscritos só vai e até o próximo